Oi, eu sou a Fabiola Raiper e vejo agora as principais notícias da semana. E o carnaval nem começou e já está a maior confusão lá em Salvador, que agora virou moda, camarote das famosas. Antes era só a Daniela Mercury e o Gilberto Gil, agora a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo também vão ter camarote. E está a maior disputa para conseguir famosos para esses camarotes, porque não tem tanto famoso assim para preencher tanto camarote. Além de hotel e hospedagem e além de comer de graça também, comer e beber de graça também, eles vão ganhar cachês altíssimos. Estão oferecendo uns cachês absurdos para atrair pessoas para esses camarotes. Está a maior ciumeira por lá. E outro assunto bastante de comentários da semana no Mundo dos Famosos foi a separação da Isabeli Fontana e do Falcão. Os dois viviam trocando juras de amor, pareciam super apaixonados e de repente anunciaram o fim do namoro de dois anos. Pessoas próximas a Isabeli comentaram que ela queria ter um filho e Falcão não. Ela já é mãe de dois meninos. E tem um novo casal que também deu o que falar. É o jogador Alexandre Pato e a Bárbara Berlusconi, que é filha do primeiro-ministro italiano. A menina tem 26 anos, é separada e já tem dois filhos. Ainda bem que ninguém perguntou para a Stephanie Brito que ela acha desse namoro novo aí. E a Sharon Menezes está nervosa porque estão dizendo que ela está saindo com um Ronaldinho Gaúcho. O que acontece é o seguinte, dizem lá na Portela que ela tem um rolo com o filho do presidente da escola. E essa história aí de Ronaldinho Gaúcho está complicando a vida dela por lá. Joana Machado, ex do jogador Adriano, mandou avisar que não tem medo de ser processada por ele. Ela está na capa da Sex, agora do mês de março, e o Adriano não queria de jeito nenhum que citasse o nome dele na capa da revista, ameaçando de processo. Só que não tem como colocar essa moça na capa de uma revista sem citar que ela foi ex do Adriano. Ninguém ia nem saber quem ela é, né? Tadinha. E essa semana teve a pré-estreia do filme Bruna Surfistinha em São Paulo e no Rio. A Débora Seco é a protagonista. E a atriz, a assessoria da atriz, barrou a entrada da Contigo, porque a revista publicou uma vez aí fotos do Roger como a modelo. Só que a assessora da Débora ligou, ligou pra mim, dizendo que não tem nada a ver, que realmente barrou a Contigo, mas que o motivo foi outro. Não tem nada a ver com o Roger. Então tá, né? E a Grazi foi pegando a mentira. Por hoje é só, semana que vem tem mais.